Crescendo Criança não deixa sair da linha, da linha Reflexo no espelho leva a emoção A lágrima ameaça do olho cair Semente feitou, já começa a existir É criar, criatura e criador Cuida de quem me cuidou Pega na minha mão e guia É criar, criatura e criador Cuida de quem me cuidou Pega na minha mão e guia Crescendo foi, ganhando espaço pro outro Meu braço nasceu outro dia, já quer ir pro chão Já fala mãe, já fala pai, já não suja na cama Não quer mais chupeta, já come feijão E posso até ver os meus traços nos primeiros passos Tropeço, seguro e não deixe cair Se cai, levanta, continua a porta da rua Fechada, a criança não deixa sair da linha Reflexo no espelho leva a emoção A lágrima ameaça do olho cair Semente fecundou, já começa a existir É criar, criatura e criador Cuida de quem me cuidou Pega na minha mão e guia É criar, criatura e criador Cuida de quem me cuidou Pega na minha mão e guia Pega na minha mão e guia